Oi amigas, oi amigos, nós fizemos um vídeo de slime por telepatia e vocês pediram muito pra gente fazer um vídeo da gente se arrumando por telepatia e hoje nós vamos fazer esse vídeo. É, no vídeo do slime por telepatia a gente acertou muita coisa, eu fiquei impressionada e se você ainda não assistiu esse vídeo, depois desse vídeo, corre lá pra assistir. Gente, ficou muito legal e eu tô sentindo que hoje a gente vai acertar tudo. Eu também. Gente, eu tô olhando pra cá, mas eu só tô vendo essa barreira aqui mesmo. A gente improvisou aqui uma barreira. Olha isso aqui, gente. Então elas não tem como uma virar outra. Mas a gente vai fazer por telepatia, eu tô muito ansiosa pra ver se a gente vai acertar tudo. Eu acho que sim. Coloca a mãozinha aqui. Ai, gente. A Anê fazendo assim. Parece até que tá com mau cheiro e ela quer espantar o cheiro. Olha, tô dançando aí. Ai, meu Deus, eu tô muito animada, gente. Eu também. Mas antes, não deixe de nos seguir no nosso Instagram, Paneta das Gêmeas Oficial. Nós colocamos no Jardim Shop, tem novidades, confere lá. Mas agora... Já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí. E gente, a mamãe separou os vestidos. Bom, ela separou o vestido e um short com uma blusa pra gente escolher se vai usar ou o vestido ou o short com a blusa. Tem a maquiagem, que são as modificações, eu tenho um espelhinho pra gente fazer até quando passar. E de sapato tem ou roca ou um tênis dourado. E de arco tem ou esse de pompom, que é a puquita, que eu gosto muito, ou esse de gatinho, que eu acho... Gente, a minha fala puquita, ninguém vai entender, porque a gente fala que parece o penteado da puca. É, a puca tem um coque assim, olha, gente, dois coquinhos assim. E eu amo fazer dois coques assim e usar esse arquinho. É, ela gosta de ou um ou outro, né, Média? Ou botar o coquinho ou esse arquinho. E quando ela usa ou o coque ou esse arquinho, eu falo que ela tá de puquita, que fica muito fofa. Aí a gente chama ela de puquita. As duas, né, ficam fofas. Bom, então vamos começar? Vamos! A gente começa pelo... Gente, eu tô muito animada pra ver se a gente vai acertar tudo! É, tem que se concentrar, sentir as vibrações. Vocês podem começar pela roupinha, né? Fica aqui, né? Pra dar certo. Olha a Ani com o fantasminha ali, colocando a mão. Aqui, fantasma, vamos tentar! Vai, Ani, coloca aí a mão. E aí, no que que a outra... Cheiro ruim! Ah, cheiro ruim! A Ani soltou um pum, mentira! Meio fazendo assim no nariz. Vai, gente, vamos começar então. Gente, tá muito difícil, porque olha esse vestido aqui. Ele é de gatinho. E mostra o detalhe, a cara de gatinho. O que que acontece com o rosto desse gatinho fofo? Olha, dormiu! Ele é muito fofo. Apesar da cor do vestido ser diferente, é o mesmo modelo, o mesmo gatinho, né? Então, elas podem escolher ou o vestido ou... Esse short aqui, tá fazendo a lusa certa. Esse short... É muito lindo, com essa blusa aqui. Com a blusa princess. Ai, eu acho muito bonita. Peraí, mostra aqui a blusa. Olha aqui, gente! Elas usam muito essas roupas, tanto vestido quanto short com a blusa. E vai ser muito difícil. Olha, vamos ver se dessa vez a Meio não vai dar mancada, porque no último ela acabou falando que tava parecendo... que o slime parecia um danoninho de morango. E aí a Nia soube que era vermelho. É, mentira! Eu também dei uma mancada, depois que eu falo que a testa da Meio tá com o cabelo vermelho. Não, mas pelo menos, depois que eu falei que já acabou... É, depois que a Meio já tinha sido adorado. Então, nesse, vamos tentar não falar nada pra outra não saber, não dar nenhuma mancada. Essa aí é pra você, hein, Meio? Tô falando pra barrer, hein? Vamos lá, então. Tenta adivinhar aí uma... o que é o... a roupa que a outra quer. Concentra. E aí, conseguiram captar as vibrações? Eu já sei. Então, mostra pra mim, aqui pra câmera, qual a que vocês vão querer. Será? Eu vou dar um pause, então, agora, pra vocês poderem colocar a roupa de vocês. Tá bom, então, tá. Vamos fazer uma mágica. Pifiti, pofiti, pum! Tcharam! Gente, eu acho que é essa roupa que a Meio escolheu. Eu acho que é essa que a Meio escolheu. E eu tô muito ansiosa! Ah, só eu sei, hein? E o pessoal que tá assistindo também, né? É. Lembrando que todas as roupas são da loja delas, da loja Planeta das Gêmeas Moda Fashion. E lá tem muita roupa bonita. É, tanto o tênis, a bota, roupas, casaquinhos, arquinhos, é tudo de lá, gente. É muito legal. E agora, vamos para a parte do casaco, né? Vamos lá! Mostra aí as opções. Tem um casaquinho. Que é esse, dourado. Um casaquinho dourado. Que eu acho muito lindo. É, gente. Ele é super forte. Ele é muito estiloso. É. E tem também o cardigan, que também é muito estiloso. Tem capuzinho, mais compridinho. Nita, de cabeça pra baixo. Capuzinho. Então, vocês já sabem qual que vocês vão escolher? Eu primeiro quero sentir a espécie. Oh! Então, você pode captar as vibrações da Nidia, que ela já sabe qual que ela quer. Uma pergunta pra amarrar na cintura ou pra colar? Aí você coloca como você achar que vai ficar legal com a sua roupa. Ah! Foi? Eu acho que é isso. As duas já escolheram. Aí vocês podem colocar aí como quiser. Ou vestir, ou colocar na cintura. Eu não vou colocar na cintura. Será que foi o mesmo? Eu tô muito curia. Eu também. Será que foi? E agora? Já foi, então, o segundo passo, né? Já foi a roupa, o casaquinho. E agora tem que ter um sapato, né? Que elas estão descalças. Será que elas vão escolher? A botinha. Segura aí pra gente ver. A botinha. Olha que linda a botinha. Ou o tênis, que também é lindo. Gente, vem com uma estrelinha aqui do lado. É. Então... O tênis dourado ou a bota preta? Eu acho que, sem nem sentir as vibrações, eu já sei qual ela vai querer, porque eu conheço muito bem nela. Segura alto aí pra gente ver, Ania. Não, Ania. Não. Ah. Tudo bem. Bom, esse eu acho que elas vão saber qual que a outra escolheu, porque ou vai fazer barulho de zíper ou não vai, né? Ih, eu ouvi um zíper, hein? Eu acho que eu acertei. Eu também dá pra ouvir, né? O zíper, então... Era igual no slime o creme de barbear, né? Se usasse o creme, sabia que ia fazer barulho. É igual a bota agora. Bom, então... Mas você conseguiu colocar sem barulho de zíper? Essa parte tá meio sem mistério. A Mê já confessou o que ela fez de novo, né? Já falou que ela conseguiu colocar sem fazer barulho no zíper, então não adiantou nada não fazer barulho no zíper. Ela tinha que falar, não tinha como, né, Mê? Eu sempre confesso, gente. Eu sempre confesso, então agora eu posso... É porque a Mê, gente, é só um pouquinho de tagarela, sabe? É só um pouquinho de tagarela que a gente nem consegue... Aí tem, assim, só 99,9% de chance dela acabar falando alguma coisa aí no meio. Bom, agora o arquinho! Tem dois arquinhos. Tem esse de pompom. Tem o de pompom. E tem esse de gatinho. De orelhinha de gatinho. Os dois são muito lindos. Vamos ver qual que elas vão escolher, qual combina mais com a roupa, ou qual que elas vão sentir que a outra vai escolher. O que a fantasminha tá pensando aí, Mê? Tá pensando com uma ópera. Cadê? Vai. Estão captando. Isso é uma ópera ou é uma telepatia, gente? Isso é uma ópera! Tchan, 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 tchan! Será que foi mesmo? Ai, meu Deus! E a Mãe fica da Lívia inteiro, gente! Ué, claro! Eu tô gostando do vídeo, eu fico sorrindo. Ai, meu Deus! Será que foi mesmo, gente? Eu não sei se ela fica... Se vocês errarem, vocês querem que eu chore? É isso? Eu quero saber... Além dessa barreira aqui, se ela... O que você quer ver? Além dessa barreira. Além dessa barreira. Se ela tá com a mesma roupa, com sapato de assim, né? Se ela tá com o mesmo arco. Bom, agora só falta um detalhe. O batom. Mostra as cores que tem. Abre o batom e mostra. Epa! Tomara que não tenha quebrado o espelho, hein? Tem essa cor da espelha. Senão tem gente que acredita que dá azar quebrar o espelho. Gente, tem esse roxo aqui, ó. Espera, eu não estou pronta. Tem o roxo. Espera aí, deixa eu filmar mais perto. Mostra aí de novo o roxo, Lia. Os batons são de marca diferente, mas a cor, olha. Tem roxo ou rosa. Cadê o rosa seu, né? Cuidado com a ponta, pra não esmagar a ponta do batom. Ah, você fechou, tá. Bom. É porque eu esmaguei a desse rosa aí que você vai abrir agora. Eu esqueci. Eu esqueci de abaixar. Bom, então tem as opções ou roxo, né, lilás, né? Ou lilás ou rosa. Não, a Meia passa batom direitinho. A Ni passando batom, parece que ela passa igual quando ela tinha um aninho. Gente, a Meia vai ficar linda, acredita em mim. Capricha, Ni. Deixa eu ver aí qual cor vocês escolheram. Peraí, vocês têm que primeiro sentir a telepatia. É, ela já tá escolhendo? Não, ela tá olhando o cabelo. Sei. Tava mesmo? Tá. A Meia é muito vaidosa. Eu sei qual é o batom, eu sei. É esse. E aí, foi? Abre aí pra gente ver a cor. Mostra aí antes, Ni. Gente, eu esqueci de sair. Eu sei qual é a cor, né? Deixa eu mostrar mais de perto. Ah, meu Deus. Enquanto ela não quebrar esse espelho, ela não vai ficar satisfeita. É, como é que a gente sai com o batom, né? A Meia anda mais desastrada que a Ni ultimamente. Eu me gira, ela espaçando o batom. Eu borrei um pouquinho. Ah, um pouquinho? A Ni parece uma neném, gente. Olha isso. Ajeita aí com o dedinho. Terminaram? Eu queria muito falar uma coisa, mas se eu falo, né? Eu acho que eu vou deixar o batom. Depois você fala, então. Eu acabei borrando um pouco, porque a minha irmã ficou assim, já deu batom pra ser... Gente, olha que a minha irmã ficou, mas eu ainda vou ajeitar. Está bonita? Ah, tá tão esmorradinho. Você consegue ajeitar, vai. Foi. Foi? Então, vocês podem ficar em pé de olhos fechados pra eu fazer essa barreira sumir. A Ni ainda está ajeitando. Gente, olha aqui como é que já está no dedo. Dedinho todo... Ai, quase que eu falo a cor do seu dedo. Você também ia falar. Vamos lá, Ni. Fechar os olhinhos. Posso levantar e fechar o olho? Vai. Vamos lá, levanta, fecha o olho. Eu vou fazer essa barreira sumir. Ela está de frente pra você, ô... Ô, Nia. A minha está de frente pra você. Tchan, 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 tchan. Pera aí que eu vou fazer essa barreira sumir. Vou fazer uma mágica. Ai, gente, eu estou muito curiosa. Eu também. Gente, uma forma de vocês diferenciarem a meia e a Ni é a altura. Aqui dá pra ver direitinho que a meia está mais alta. A roupa, o casal. Não, vamos lá. É um, é dois, é três e já. Nossa, você tá batando horrível, né? Olha aqui, olha aqui. Então, eu queria explicar. Nossa! A boca é igual... O canal tá igual a roupa. A roupa não, né? O loquinho é igual... É, não usa a roupa. Eu pensei que seria a roupa. Gente, eu achei que eu ia acertar tudo, mas a gente acertou muita coisa. Foi igual do slime, vocês só erraram o primeiro. É, a gente só errou o primeiro. Nossa! Mas a gente foi muito bom. O que você queria explicar? Que você começou a falar e parou. Ah, porque eu sempre passo batendo melhor. Mas com a pontinha ruim, do jeito que a mamãe fez... Ah, muito obrigada. Era isso que você queria falar? Que eu atrapalhei você? E, gente, eu ia falar... A minha pontinha vai ser bem fácil de passagem, porque ela não tá amassada. Mas eu achei que eu ia dar alguma dica, né? Ah, mas você não sabia qual era a cor da mãe que tava amassada, né? Ai, mas eu fiquei muito feliz. Bom, eu tô igual no slime. Eu tô bem impressionada. Vocês só erraram um. É, a gente é muito boa nesse desafio. Aqui erraram o principal, né? O que deixa mais diferente que é a roupa. Mas olha só. Os dois looks. O pessoal pode escrever aí qual look vocês gostaram mais. Se foi o da Melissa ou se foi o da Nicole. Ai, eu gostei muito. Ficou bem legal os dois. E eu tô muito feliz, gente. Você tá fazendo? Não, eu não lembro só nada. Eu achei que a gente acertou muita coisa. Bom, a gente acertou muita coisa. Eu só errou uma e ficou muito legal. Ai, eu amei muito. Ai, eu tô muito feliz. Mais uma vez transmitiram muita coisa por telepatia. Ou se conhecem muito bem, né? É. E aí, amigas e amigos? Gostaram? Eu amei. Ai, eu também amei. A gente acertou tudo. Menos a roupa, né? É. Mas foi muita coisa. Então, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se inscreve também no canal Cãozinho do Pedaço, que é muito legal. E ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. E visite a nossa loja Planeta 10 Gêmeos Moda Fecha, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Barra World. Essa roupa aqui é de lá. E também tem loja virtual www.planetadaigêmeos.com Confere lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!